Não, eu não gosto, não gosto, não gosto, porque o Natal é uma festa que você se arruma pra ficar em casa, você já reparou? Ele é o tipo do Big Brother, você se arruma no seu quarto e fica sentado na sala, assim, esperando o Bial aparecer e te dar umas estalecas, eu não sei o que você fica esperando. Não, quando a gente era criança era mais confuso ainda, porque quando você é criança você divide a roupa em dois tipos de roupa, roupa de sair e roupa de ficar em casa. E aí no Natal colocava a roupa de sair e ficava na sala e falava, mãe, vamos? Fala, vamos aonde? Fala, vamos sair. Fala, não, hoje é aqui em casa. Fala, então por que eu tô de roupa de sair? Fala, não, porque hoje é a festa aqui. Fala, então vou colocar a roupa de ficar em casa, a festa é na minha casa, eu fico de roupa de casa. Fala, não, é roupa de sair porque é aniversário de Jesus. Fala, eu nem sabia que ia ter festa surpresa pra Jesus aqui em casa. Não, sabe o que eu tava pensando nesse negócio? Porque é aniversário de Jesus, não sei se vocês lembram, a gente acaba esquecendo que é só comprar presente 13º, mas é aniversário de Jesus, eu tava pensando, deve ser uma treta, né, devia ser uma treta. Primeiro que não dava pra fazer festa surpresa pra Jesus, né, na época, porque ele é Jesus, cara. Eles cobrem tudo, o pai dele fala, vai ter festa. Como é que faz festa surpresa? Parabéns, Jesus. Fala, já sabia. Estraga prazer esse Jesus. Aí vai dar presente pra Jesus. Como que você dá presente? Fala, ah, vou levar um vinho. Fala, não, já, já, já vai. Vou levar uma roupa de banho. Fala, não, ele não se molha, ele não se molha, ele vai por cima da água. Então, vocês param pra pensar nos três reis magos. Expliquem a história bíblica dos presentes que eles levaram. Para pra pensar, os primeiros caras que levaram o presente foram os três reis magos. Foram o Belchior, Gaspar e o Baltazar. Foi isso daí. Foram o Belchior.